Olá, bem-vindos a mais uma aula da HGP. Hoje, na nossa aula da HGP, vamos falar sobre a Reconquista Cristã. Ora, a Reconquista Cristã. Na outra videoaula, se vocês se lembram, eu falei-vos que os muçulmanos ocuparam quase toda a Península Ibérica. Quase, quase toda. Faltou um bocadinho lá em cima, mesmo lá em cima, no norte. Uma zona chamada, exatamente, Astúrias. Uma zona muito montanhosa, um relevo muito acentuado e que os muçulmanos não tiverem interesse em o conquistarem, em o dominarem, nem para lá. Ora, graças a isso, então, eu vos falei que houve um grupo de cristãos que se vai esconder, se vai refugiar nesse espaço e vão começar a preparar uma forma de conseguir dar a volta à situação e voltar a conquistar o seu território. No fundo, os muçulmanos vieram para cá, estavam a olhar aos visigodos, como vocês sabem, cristãos, que estavam cá, de esqueceria de sua vida, apareceram os muçulmanos a dominar isto tudo, a invadir isto tudo. E eles, claro, não ficaram nada contentes com a situação. Então, vou começar a arranjar uma maneira de conquistar, reconquistar, aliás, o território. Lembram-se que eu vos falei na última videoaula de um tal chefe, que também era tipo viriato, um homem inteligentíssimo, forte, valente, e que dava pelo nome de Pelágio, que vocês que têm aí no vosso manual, nessa fotografia também, não é? Como eu vos mostro, o Pelágio era, então, o chefe que vai organizar esta revolta dos cristãos contra os muçulmanos. E, então, vai-se, exatamente, acontecer a primeira batalha que vai acontecer nesta zona de Astúrias, no ano de 722, vejam, ali ainda no princípio, mais ou menos no século VIII, vai-se dar a batalha de Covadonga. Vamos ver aqui o mapa ao lado, para nós percebemos ainda melhor. A batalha de Covadonga, onde vocês têm este símbolo, cá está, das espadas cruzadas, já sabem onde vira este símbolo, quer dizer que houve aí uma batalha, vai-se dar aí a primeira batalha dos cristãos contra os muçulmanos. Até temos uma cidade, na Ovieto, que ainda hoje, existe, em Espanha. E, então, vejam que temos as cedinhas para baixo, para vocês perceberem que a reconquista cristã começa do norte para sul, em sentido ao sul. E, nessa batalha, vamos conseguir rezer os muçulmanos. Ih, que maravilha! E isso, o que é que faz? Faz que outros cristãos que viviam nesses territórios dominados pelos muçulmanos, se comecem a querer juntar a esses cristãos, e a dar força, e a aumentar os exércitos, para que essa reconquista fosse bem-sucedida. E é isso que vai acontecer. A batalha começa aqui dos cristãos contra os muçulmanos, nesta reconquista. No entanto, como fala também no vosso manual, este processo foi lento. Às vezes, nós avançávamos um pecado, conseguimos recuperar bastante território, eles depois vinham, muitos começavam a receber também reforços de outros muçulmanos que vinham do norte, da África, entravam pelo sul da Península Ibérica, através dos estreitos Iberaltas, já vos falei, e ainda iam receber reforços também de outros homens que vinham a ajudar. E, ou seja, isto foi um processo de avanço-recuo, avanço-recuo. Só que às vezes dávamos três passos para a frente, depois recuávamos dois, e eles vinham. Inclusive, vai acontecer uma coisa engraçada, por exemplo, várias cidades, e até falei no vosso manual, as cidades, por exemplo, Lisboa, Sintra, Santarém, foram cidades que nós conseguimos recuperar aos muçulmanos, e que depois eles vieram e voltámos a perdê-las, e conseguiram-nos dominar e expulsar-nos dessas cidades. Vai haver até cidades que foram reconquistadas mais que uma vez por causa deste motivo que eu vos estou a falar. Voltando aí da Reconquista, e vamos aí outra vez ali ao lado, ao mapa da outra página, vejam que já no ano de 1097, e atenção, já estamos a falar no século XI, praticamente já passaram 200 anos da última mapa para cá, o outro foi no século VIII, VIII, IX, XI, praticamente até quase 300 anos, vejam que quase metade da Península Ibérica já está dominada pelos cristãos. Conseguiram recuperar bastante o território. E o que é engraçado, é que reparem que essa parte laranja refere aí vários nomes diferentes, que são os reinos que se foram formando na Península Ibérica, os reinos cristãos. Temos o reino de Leão, o reino de Navarra, de Castela e Aragão. E essas referências que estão aí, esses condados, eram territórios que pertenciam a esses reinos onde eles estão inseridos. O condado portuguesse, era um território que pertencia, ou lá estava gerido por um conde, não é uma pessoa muito importante, e que pertencia a esse reino de Leão, assim como o condado da Cataluña pertencia ao condado, ao reino de Aragão. E o processo vai aumentando, vai avançando, vai avançando, como vocês falam aqui no livro. E o que é que acontece? Tantas vezes perdia-se, outras vezes ganhava-se. Nós começámos também a pedir ajuda, como eles pediam ajuda e reforços a exércitos, a soldados que vinham, muçulmanos que vinham do sul, aliás, do norte da África, entravam pelo sul da Península Ibérica, nós também pedimos ajuda ao Papa, porque como nós éramos cristãos, cá está aí o Papa, uma pessoa sempre muito importante no mundo, e representar a Igreja e a palavra de Deus no mundo, para nos ajudar com outros cavaleiros cristãos, também chamados os cruzados, eram os cruzados, e então o Papa ajudava-nos e vêm muitos cavaleiros que nos vêm ajudar também da Europa, principalmente de onde hoje são a Odeias, onde hoje vem a França, digamos, chamados os francos, não é? Há do reino dos francos que vêm nos ajudar, que eram cavaleiros cristãos como nós, nesta grande batalha da reconquista cristã contra os muçulmanos. Reparem que, voltando aqui aos mapas, temos aqui, cá estávamos do ano, no século XI, não é? Já estamos aqui no século XII, nem mais 100 anos depois, vemos que continuamos a ganhar território aos muçulmanos e aí até neste mapa já aparece aí, já não aparece o Condado Portucalense, vejam bem, e já aparece aí Portugal, já como um reino também nesta altura. Mas depois iremos falar nisto mais à frente e vamos perceber. Para vocês terem uma noção, lembram-se que eu falei também na outra videoaula que os muçulmanos estiveram a dominar o Sibério, que tiveram cá pelo menos quase mais de 700 anos. e vejam que já em 1249 só existia esta parte do sul de Espanha, estão a ver, porque hoje em dia é Espanha, na altura era Leão e Castela, até aliás, curioso, reparem que estes dois reinos vão se unir num só, Leão e Castela passa a ser só um reino, Navarra fica mais pequenino e também vai crescer o reino de Aragão. E vejam agora essa parte lá em baixo no sul, que está a verde, aqui onde estou a passar o rato, que ainda é dominado pelos muçulmanos. Só no ano 1492, aliás, é que eles vão como deixar de dominar completamente aqui esta parte e vão mesmo a parte da Penínsia Ibérica, podemos dizer, que passa a ser dominada toda ela pelos cristãos. Ou seja, isto foi um processo excelente de avanços e de recuos, como eu vos falei, mesmo territórios e terras eram conquistadas hoje, amanhã éramos capazes de as perder. Foram homens muito valentes, resistem muito bravos os nossos antepassados nesta altura e graças a isso também nós conseguimos ter o nosso reino de Portugal. Mas vamos falar nisso melhor na próxima videoaula. Vou vos deixar com essa curiosidade. Tchau, então gostei de estar convosco mais nesta aula. Até à próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho